Estamos de volta para falar de um assunto que está mexendo com os torcedores e simpatizantes do PSTC ou até mesmo quem curte o São Paulo aqui na nossa região. Estava praticamente tudo certo para que o jogo entre PSTC e São Paulo no dia 1º de março fosse realizado em Cuiabá. Mas a notícia que chega neste começo de semana é que a Arena Pantanal não tem um laudo dos bombeiros e foi vetada para a realização desse jogo. Diante disso, a Confederação Brasileira de Futebol publicou ontem no site da entidade que o jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil está inicialmente previsto para ser em Cornélio Procópio no estádio Ubirajara Medeiros. E na manhã de hoje nós entramos em contato com a diretoria do PSTC que explicou que a interdição da Arena Pantanal foi uma surpresa tanto para o PSTC quanto para o São Paulo. Só que mesmo assim o martelo ainda não está batido, viu? Mesmo com essa publicação da CBF. A informação que tivemos hoje de manhã é que ainda não está definido o local da partida. Se liberar a tempo o estádio em Cuiabá, grandes possibilidades de que a partida seja lá. Ou então não está descartada, caso de interdição em Cuiabá, não está descartada a mudança do local do jogo para Brasília, aqui para Londrina ou até mesmo a manutenção de acordo com o que publicou a CBF, partida em Cornélio Procópio. Como as informações da semana passada eram de que o jogo não seria realizado aqui na nossa região, no último domingo um grupo se manifestou contra a diretoria do PSTC antes da derrota para o Paranaclube, jogo do Campeonato Paranaense. Mas, em resumo, ainda não existe confirmação de local. Esta é a informação oficial de momento. Pode ser em qualquer lugar, pelo menos por enquanto.